Eu sou garantido Minha eterna paixão Ser garantido é a mais pura emoção Sai do chão, minha galera Canta mais forte quem é pentacampeão Eu sou pentacampeão Sai do chão, minha galera Sou garantido, sou amor e emoção Minha batucada toda cadenciada Toco o repique Toco o tambor Viro nas caixinhas O roga e as palminhas a vibrar Minha galera Na arquibancada de vermelho e branco a declarar Eu sou garantido O meu grande amor Trago no peito esse amor infinito Eu sou garantido Minha eterna paixão Ser garantido é a mais pura emoção Minha batucada toda cadenciada Toco o repique Toco o tambor Viro nas caixinhas O roga e as palminhas a vibrar Minha galera Na arquibancada de vermelho e branco a declarar Eu sou garantido Eu sou garantido O meu grande amor Trago no peito esse amor infinito Eu sou garantido Minha eterna paixão Ser garantido é a mais pura emoção Eu sou garantido O meu grande amor Trago no peito esse amor infinito Eu sou garantido Minha eterna paixão Ser garantido é a mais pura emoção Eu sou garantido Eu sou garantido O meu grande amor Trago no peito esse amor infinito Eu sou garantido Minha eterna paixão Ser garantido é a mais pura emoção Eu sou garantido é a mais pura emoção Eu sou garantido é a mais pura emoção